Tiveste uma semana inteira de comentário político para falarem das questões que estavam-se a descobrir, dos alegados casos de abuso sexual por parte de Boaventura Souza Santos. Eu estudei na universidade onde aquelas mulheres foram atacadas. Eu passei ao lado moral, que durante anos esteve lá, em que acusavam diretamente aquele professor e nunca ninguém fez nada. Eu conheço casos de professores que nós sabemos que não podes ir àquele gabinete àquelas horas da noite sozinha, tens que ir acompanhada porque pode acontecer alguma coisa. Este tipo de experiências, estarem on-air, são completamente diferentes daquilo que é a generalidade do comentário sobre as situações. Questões de identidade de género, questões de sexualidade, questões de saúde e de sexualidade também. Também já falámos sobre isso. Já falámos sobre a questão da IVG. Nós acharmos, e eu como profissional de saúde, que o prazo que temos para poder realizar IVG é completamente retrógrado. Não coloca na equação, por exemplo, mulheres tomam pílula. Quando falamos deste tipo de coisa é muito dessa base sólida.